Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O Sindicato Rural de Itapes e Sentinel do Sul se manifestaram de forma favorável à nota publicada pela Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, que repudia o último julgamento ocorrido no dia 30 de março, reconhecendo a constitucionalidade de contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Em nota, o Sindicato Rural de Itapes e Sentinel do Sul afirmaram que não irão se silenciar diante de mais uma tentativa do governo de prejudicar a classe produtora e que aguardam uma posição concreta da Federação sobre as medidas que serão tomadas para evitar uma repercussão negativa que o julgamento possa causar.